da vida destruída pelo Estado português. Bem-vindo ao espaço da EEP, a Associação Empresarial de Portugal, cujo moto é Portugal, a minha primeira escolha. É o meu convidado, o Dr. Paulo Marques, diretor da exportação da Glamfire. Muito bom dia. As vossas lareiras e até nós são coisa recente, mas estamos a falar de uma empresa com grande sucesso a aquecer os portugueses e em especial os europeus. É verdade, as nossas exportações representam já cerca de 80% das nossas vendas e queremos levar a nossa chama ainda mais longe. Bom, e já ganharam 10 prémios internacionais. Eu penso que tem a ver com a aliança entre o design arrojado e a qualidade superior dos materiais. Procuramos desenvolver novas tecnologias, materiais inovadores para que a empresa possa crescer cada vez mais. E cada vez mais temos que criar lareiras cada vez mais ecológicas e mais seguras. Estão preparados? A 100%. Temos uma equipa jovem, dinâmica, apostada em vencer. Acredito nesse sucesso. Muito obrigado, Sr. Doutor. Como vê, pode confiar nos nossos produtos e nas nossas empresas. E sempre que vi produtos com este símbolo, faça como eu. Portugal é a minha primeira escolha. E a sua também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.